O corpo do comentarista esportivo Mário Sérgio chegou à Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A família optou por um velório reservado, sem a presença de jornalistas. Como jogador, o genial e temperamental Mário Sérgio vestiu a camisa de grandes clubes do Brasil e conquistou o mundo com o Grêmio. No banco de reservas, se tornou um comandante enérgico, passou por 11 equipes e se não venceu campeonatos, ganhou fama pelas fortes declarações. Meu total repúdio, é um vagabundo. Sinceridade que o aproximou da comunicação. Passou pela Record TV na década de 90 e atualmente trabalhava nos canais Fox Sports. Quando tinha que criticar, ele criticava duramente. Quando tinha que elogiar, ele elogiava, mas ele não passava a mão por cima da cabeça de ninguém. O ex-árbitro e companheiro de transmissões, Carlos Eugênio Simon, fez questão de prestar uma última homenagem ao amigo. Assim como o Zé Elias, ex-jogador que foi lançado aos 16 anos por Mário Sérgio. Ele praticamente me adotou e me deu forças para enfrentar todos os problemas que surgiriam na minha vida. A família optou por uma cerimônia mais reservada. O corpo de Mário Sérgio foi trazido aqui para este cemitério que fica em Tapecerica da Serra, onde está sendo velado e na sequência será cremado.